Vira a letra Vocês vão ter surpresa no número agora Olha o número que ele escolheu Salvador, 33 Idade de Cristo Você já nos deu o título, né? Obrigado Vamos lá, Sérgio Fica bem com essa camisa Essa camisa que fica bem pra xerrar Quem não fica, né? Antes de começar, antes da primeira pergunta Queria agradecer por esse momento Acho que é a primeira entrevista Que todos vocês estão aqui, né? Depois da pandemia Todos nós passamos um momento muito difícil Durante toda essa pandemia Claro, no mínimo possível Mas a gente tem que celebrar Essa volta de todos vocês Acho que é muito importante Vocês fazem parte de toda a sociedade Então a pandemia praticamente está acabando E essa volta acho que é uma celebração De todos nós Então dá uma importância Às vezes são fatos Que a gente acha que é pouco Mas acho que representa muito Essa volta de vocês aqui Tudo bem, Edilson? Boa tarde Boa tarde De volta ao Grêmio Porto